Oi, 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 Oi Yeah Didier Diego, Vem que vem caralho Oi, 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 Oi Vem que vem caralho Vai muito louco e chapadão É se eu for mandar na rima, rima, rima Vac, 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 vacila Vacila, vacila Vai, vai, vai Vacila, vacila, vacila Vacila, 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 vacila Vai, vai, vai Vacila, vacila, vacila Se essa pequinha tá descendo Deixa aparecer a calcinha Vacila, vacila, vacila Vai, vai, porque os moleque vem por baixo E as novinha só por cima Vacila, vacila, vacila Vai, vai, se ela marcar pra mim Eu arranco essa calcinha Vacila, vacila, vacila Vai, puto louco, chapadão Vem com ele esse doutor Radinho, no pique, no pique, no pique Vai, vai Vem que vem, caralho Vem que vem, caralho Vacila, vacila, vacila Vai, vai, vai Vacila, vacila, vacila Vai, vai, vai Vai muito louco e chapadão É se eu for mandar na rima Vacila, vacila, vacila Vacila, vacila, vacila Vacila, vacila, vacila Vai, vai, vai Vacila, vacila, vacila Se essa pequinha tá descendo Deixa aparecer a calcinha Vacila, vacila, vacila Vai, 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 porque os moleque vem por baixo E as novinha só por cima Vacila, vacila, vacila Vai, vai, vai Se ela marcar pra mim Eu arranco essa calcinha Vacila, vacila, vacila Vai, puto louco, chapadão Vem com ele esse doutor Radinho, no pique, no pique, no pique Vai, vai Vem com ele esse doutor Radinho, no pique, 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 no p Vacila, vacila, vai, 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 vacila, 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 vai, vai, vai.